Vamos para mais uma batalha mortal Esse duelo será entre universos distintos Porém não era pra ser assim, né? Mas tá bom De um lado temos o Luz Branca da série Charmed Reboot O Harry, o Mentor, o Guardião das Novas Encantadas E de outro lado temos ele, o Léo, gente O Luz Branca de Charmed original Quem será que vence? Me conta aí nos comentários Se você é novo por aqui, se inscreve abaixo Para não perder nenhum duelo Porque todo domingo, às 5 horas da tarde Temos aqui a nossa batalha mortal Vamos nessa É, só lembrando que por apenas R$2,99 Você pode entrar para o clube de canais E influenciar nas escolhas dos duelos, tá bom? Vamos nessa É, diferente de Léo, em Charmed original Aqui, o Harry, ele não nasceu anjo Ele era um típico mortal que fez uma boa ação E morreu no processo Onde os anciões Lembrando que eles não estão mais vivos aqui em Charmed Reboot Então, digamos assim Que eles não eram tão poderosos assim, né? Mas voltando Os anciões consideraram seu sacrifício digno o suficiente Para ressuscitá-lo como Luz Branca Onde ele passou a servir e proteger as bruxas Porém, suas memórias de sua vida mortal Acabaram sendo apagadas Pois segundo os anciões Isso foi importante para mantê-lo focado em sua responsabilidade como Luz Branca Será mesmo, gente? Onde o Harry passou a ter os poderes típicos de um Luz Branca Como teletransporte, acesso à magia e conhecimentos avançados E ao longo da série, ele acabou adquirindo novas habilidades Como foi a necromancia Onde ele podia conversar com os mortos Mas será que isso será o suficiente para enfrentar Léo? Será que o suficiente para derrotar Léo, gente? É o que veremos Sabemos que Léo inicialmente era uma Luz Branca Assim como o Harry Porém, ele nasceu assim Ele cresceu assim Onde ao longo da série, ele teve a dádiva de se tornar um ancião Onde além de possuir todos os poderes típicos de uma Luz Branca Como teletransporte, cura, superforça Ele também podia usar a eletrocinese, gente Que nada mais é que a habilidade de criar fortes rajadas de raios elétricos A ponto de matar outro ancião com esse poder Interessante, né? Interessante Aqui nesse duelo, gente Iremos limitar Léo como guardião Pois saiba que Léo, como avatar Ele estaria no nível de Mace como a fonte de todo mal Para vocês fãs de Charm e de Reboot Que nunca assistiram a original terem uma ideia Ter uma referência aqui Entenderam agora? Entenderam? Então, dito isso É bem perceptível que Léo Ele vence Harry no quesito de poderes Fica no nosso placar Entre 1 a 0 Precisamos confessar que Desde o início de Charm e de Reboot Harry tem sido uma fonte de conhecimento Valiosa para as encantadas De uma forma que Léo Não era assim em Charm de original, gente Onde Harry tem aqui o seu diferencial Sabemos que em Charm de original Léo estava constantemente orbitando Para fazer perguntas aos anciões Porque geralmente ele não tinha todas as respostas Ele não tinha Pelo menos até se tornar o ancião, né? Onde ele passou a ter um acesso direto, digamos assim Porém, sabemos que Harry Ele sabia a resposta para a maioria dos questionamentos das irmãs, né? E quando ele não sabia Ele ia o quê? Ele ia em busca de informações por si só Ele ia lá e atrás, gente Diferente de Léo Que muitas das vezes recorria aos anciões E ficava se acomodando Dito isso Harry acaba se destacando no quesito inteligência Fica no nosso placar Entre 1 a 1 Quanto Léo e Harry tiveram situações parecidas com seus poderes Sabemos que o Luz Branca dificilmente curava um demônio Devido a seus poderes angelicais, né? Que não permitia isso Vimos Léo tentando curar Cole Onde ele acabou curando parte dos seus ferimentos Em seguida ele foi jogar do longe, né? Aquela pressão enorme Que jogou ele longe Já Harry, gente Quando ele cura Mace Do veneno do Dark Leroy Seus poderes ficam temporariamente esgotados E depois disso Ele foi incapaz de orbitar E não conseguiu curar outra bruxa do mesmo veneno Onde ela acabou morrendo no processo, gente Infelizmente Mas saiba que Léo, como ancião Não possui essa limitação Por isso, ele possui uma resistência bem maior, né? Podendo enfraquecer Harry E derrotá-lo facilmente Com isso Mais um ponto Ficam no placar Entre dois A um Mas então Harry possui todos os poderes e habilidades mencionadas acima, né? Onde no final da série ele conseguiu novos poderes Que foi a necromancia Onde inicialmente esse poder pareceu promissor Porém, gente Eles não o exploraram da forma correta Então, vou confessar que com a morte dos anciões Harry poderia ter sido promovido Para um cargo sobrenatural maior, gente Um superior Um superior, sei lá Parece que a hierarquia sobrenatural de Charmed e Reboot Ficou assim A moda do caralho, né? Desculpa o palavreado Eu não encontrei nada melhor que definisse tão bem O que eu queria dizer aqui pra vocês Mas, vamos confessar que foi, né, gente? Em contrapartida Em Charmed de original Leo teve uma evolução maravilhosa aqui na trama Onde ele acabou se tornando um ancião Ficando bem poderoso Onde eu ouço dizer que talvez Talvez Ele acabou ficando mais poderoso do que as próprias encantadas O que você me diz sobre isso? O que você me diz? Onde podemos perceber que sozinho Harry não teria nenhuma chance Ficando aqui nosso placar Entre 3 a 1 Onde Leo vence esse duelo Nosso Leo ancião Mas agora vamos para algumas observações Se Leo e Harry Duelasse apenas como luz branca Harry poderia ter uma vantagem bem maior Pois ele era ótimo em combate E tinha boas estratégias Então, não que Leo não tenha Porém, ele foi se aperfeiçoando ao longo das temporadas Pois lá em Charmed de original Inicialmente ele só sabia orbitar Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Sabemos disso, né? Eu ouso dizer que Harry poderia vencer Uma luta assim de igual pra igual Mas, se ele enfrentasse Leo Na sua forma ancião Como eu falei ao longo do vídeo Ele não venceria Na sua forma avatar, gente Nem fazia um arranhão, né? Sabemos que Leo Na sua forma avatar Seus poderes são bem parecidos Com uma divindade Ele não teria nenhuma chance Contra ele, não teria Mas é isso, gente Espero que eu tenha tirado suas dúvidas Esse foi o duelo patrocinado Pelo botão Valeu Demais De uma escrita aqui Da Gabriela, né? Muito obrigada aí Infelizmente, eu desabilitei esse botão Valeu Demais Porém, tem um clube de canais aqui E você pode sugerir duelos Pra entrar na votação da semana Tá, galera? Apenas R$2,99 O clube de canais Qualquer dúvida pode mandar uma DM Lá no meu Instagram Onde eu autorizo vocês de tudo Tá? Lá pelos stories Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau